Como é que está a discussão final do orçamento de 2012? Olha, a bancada tem feito um trabalho que pode. Esse ano foi um ano difícil e dentro desse resultado final para o orçamento de 2012, a expectativa é que a gente consiga fazer a média dos três últimos anos. E sem dúvida alguma é um trabalho de grande... Todos os membros do Estado do Ceará que estiveram lá, que estão, melhor dizendo, lá na comissão de orçamento, tem feito um esforço sobrenatural para que a gente possa atrair para o Estado do Ceará recursos necessários para a infraestrutura não só dos municípios, mas também como Estado. Tem ideia de coisa? Fortaleza também deverá ficar no final entre 450 milhões aproximadamente, mais ou menos um pouco, mas o resultado final eu tenho certeza que vai ser positivo, porque nós estamos vendo o governo federal desenvolvendo um trabalho para conter despesas e, sobretudo, para evitar essa crise que se abate pelo mundo inteiro. Mas, se Deus quiser, se é passageiro, nós haveremos de ter um ano muito bom. Eu tenho certeza que o Ceará também sairá a ganhar nessa situação. E a sucessão em Jazele do Norte, como é que está? É, está guardando-nos. É um trabalho... a gente está conversando com todo mundo. Ninguém pode, de maneira nenhuma, deixar de conversar para evitar que no futuro a gente venha a ter e arrepender, pelo fato de deixar de conversar com um ou com o outro. Mas, hoje, existe uma vontade enorme, estamos desenvolvendo um trabalho para que a nossa candidatura seja viável. Consequentemente, a gente muda a situação com que ela se encontra. Nada de pessoal, mas o Juazeiro hoje experimenta um descaso, de um modo geral, com a questão administrativa, a propicidade rejeitando demais a atividade do prefeito, o comportamento do prefeito. Mas, evidentemente, nós estamos apenas iniciando o ano eleitoral, já agora em janeiro. A discussão está na rua e a população com cuidado para evitar que essa situação venha a permanecer. E, vamos mudar. Era um slogan que eles usavam no passado, que mudar faz bem. E eu acho que a gente tem que ter essa certeza de que vamos fazer um trabalho melhor. É entre o senhor e o Manuel Salvino a discussão, então, né? Para ver quem sai, né? Eu acho que essa discussão é mais ampla. Eu desenvolvo um trabalho. Hoje, todo partido deve ter candidato. Eu sou candidato. O Salvino também é um grande nome. E, portanto, tem um partido hoje que pode dizer que é candidato. Mas, evidentemente, essa discussão, como existe uma responsabilidade enorme, nós não podemos deixar a margem disso. E como estão conversando eu, o Salviano, o Raimundo, até o próprio prefeito já chegou para conversar. Mas, evidentemente, isso aí fica muito distante dessa situação. Quem se comportou, quem teve o comportamento que teve na eleição passada, quem teve o comportamento e teve a disponibilidade, nesse instante, fazer esse grande trabalho junto aos deputados lá, tanto a mim, como o deputado Raimundo Macedo, como a deputada Coréia Pereira, o deputado Guimarães e o deputado Salviano. Tinha cinco deputados querendo trabalhar pelo Juazeiro. No entanto, ela administra o município como se administrasse o partido. Aí fica difícil essa conversa, porque é política, é, acima de tudo, entendimento. Sobretudo, quando é um município importante, que é o Juazeiro, para o Cariri, para o Ceará, nós não podemos tratar Juazeiro como se trata um município menor. Porque os problemas são bem maiores, a importância é a mesma, mas nós sabemos que tem problemas grandes e que precisam ser, que não podem ser de maneira nenhuma trabalhados sozinhos.